Quer saber por que eu segui a Clara? Ela tinha uma visão. Porque ela era muito diferente de mim. Existem Juans demais neste mundo. Antons demais. E talvez até Dunys demais. Mas nunca vão existir Claras demais. Duny, tá pronto pra arrebentar um país? A batalha de esperança começou. Aproveita cada minutinho, Duny. A última vez que eu estive num barco desses, a Clara falou que eu devia ir trabalhar num mercado Yankee. Ela tava zoando com a sua cara. Ela sabia exatamente quem você era. Ela também disse que não viveria pra ver a Yara com o que sonhava. A Clara fez tudo de olhos bem a pé. Ela sabia muito bem do que tava esperando. Ela que devia estar aqui no meu lugar. Não tem problema sentir saudade dela. Só não pode perder o mundo. Vamos tomar esperança pela Clara. Viva a libertad. Viva a libertad, porra! Olha só os fogos de artifício. Pois é lindo, né? Vamo, Nossasere! Nós abusamos da hospitalidade. Aí, essa folha é minha, porra! Vocês partem. Tem que ar cair? Dニ, os explosivos detonaram. Abre um caminho pra vocês seguirem pra Esperança. Boa, a espada. Dニ, nosso piloto invadiu a capital. As tropas do cartilho vão resistir se preparar. Olha o rio do selo! A gente vai fazer o que é o presidente. Para de liberdade, amarelo em esperança, Dani. Entendido, Paz. Você tá bem? Omitente de seis fizes. Estou desidratado e cagado de medo. Mas sabe como é? Tem maiores são rolando. Ele tá bem, Dani. E não se preocupa. A gente tá preparando uma trilha sonora sinistra pra destruição. Bora falar umas verdades. Tá aí? Ah, escuta aí, Helena. Liberamos o perímetro. Pode contar com a moral. E a liberdade agradece pra caralho. Arrugam e adoram essa sua filha, Dani. Hora do pau, Helena. Hora do pau. Dani, tá pronto? É, foram dois lados. Apesar que você vai te ajudar com a sua vida, vai ser um caos, Dani. E o que você nem imagina. Você espera fundo. Vem fazendo história. Esse por um milagre você alcançar aquela torre, lembra a guerra só vai acabar. Sim. 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 Juan, Yelena, fiquem aqui e não deixem ninguém passar, entendido? Darny! A gente está se ferrando! Cadê você? Espada, o que está acontecendo? A força é aéreo, Anton. Não tem como dar um passo sem a porra dos helicópteros. Virem pra cima! Não mostra a carga. Estou indo até você. Graças! Conho! Cai bem, eles de novo! Zanida! Incrível! Saulo, já pegou parte 1! Mãe Milagre, cobre ele! Mãe Milagre, cobre ele! Esperança, a Rádio Libertad está aqui com a verdadeira volta, Yara. Agora as transmissões são mínimas, e logo vocês também vão ser. Fala pra ela que tô indo. Precisamos continuar votando pressão. Avante, Yara. Avante. Aí sim, caralho. Ouviu essa, Castilho? Vem na hora, Duny! Continua usando essa mágica, Philly! Você consegue, Duny! Vosso, Castilho, meu chão, Duny! Juan, cheguei na Torre do Anton. Na porra da Torre de Leão. Tá na hora de matar o Leão. Tá quieto. Os soldados mais espertos fugiram. Agora só arrestam os fanáticos e os iludidos. Cuidado, Duny. Ele vai estar sendo protegido pela elite dele. Não importa. O Anton tá encurralado. Melhor se preparar pra conquistar isso. É hora. Juan, relaxe. Eu já sei me virar. Sim, sim. Você não precisa mais de mim. Te vejo lá em cima, guerrilheiro. Cuidado! Amém! Ganou o chato! Vamos lá. 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 Vamos lá.